Oi meninas, hoje eu vim com um tutorial que é a minha make do momento. Sempre eu estou atrasada para tudo quanto é compromisso. E essa make é o meu look que é pau para toda hora, que eu uso em qualquer momento e sempre dá certo. É uma make super fácil de fazer, que serve desde um jantazinho a uma super festa e fica um arraso. Eu espero que vocês gostem e curtam bastante. Você não precisa ser profissional para fazer essa make em tamamã com açúcar. Mil beijos meninas, até a próxima. Tchau, tchau. Então meninas, o olho hoje é bem facinho. Eu vou começar eles para você, assim, já está minha pele, já está Halfway, quer dizer, metade do caminho pronta e é um super olho que com certeza quando você usar todo mundo vai falar, nossa, teu olho está um arraso e é rápido de fazer. Então vamos lá. Primeiro eu vou marcar a minha região da pálpebra. Eu não passei, eu já passei corretivo na minha pálpebra e eu passei um pó. Então eu não vou passar outra coisa, se vocês me entendem. Eu não vou passar mais nenhum outro produto. Como a cor do ano esse ano é uma cor chamada Marcela, é uma cor meio vinho, eu me inspirei um pouco nela, assim. Então estou usando esse tom, que é um tom meio... meio... meio um bordô. E eu vou vir com ele e só vou marcar a minha... a minha marcação do meu côncavo. Faço aquele movimento para frente, para trás, circular. E agora eu vou vir com o delineador em gel. Eu vou usar o da Bob Brown e eu vou aplicar com o pincel 238 da MAC, 238, 239. Que ele é bem assim, ó. Está até sujo, meu. Justamente de eu fazer isso. Como eu nunca tenho tempo de me arrumar, esse é um look meu super coringa e rápido. Então eu começo a aplicar de baixo, vou dando uma leve batidinha, para cima. De baixo, para cima. Então, se você fizer a sua pele primeiro, encha de pó, porque o pó vai ajudar a não sujar embaixo, tá bom? Aí, eu vou e vou esfumar essa linha aqui, ó. Depois que eu apliquei o preto, eu já venho esfumando o creme. Porque, assim, esse... a marca do delineador do Bob Brown, em particular, ela é ótima, que você consegue esfumar ela, assim, Muito bem, entendeu? Diferente da MAC e ele é bem preto. Então, assim, para mim, é um dos melhores. Ontem, eu testei essa maquiagem primeiro com o da MAC e eu não gostei. Olha só a diferença. E eu vou... E eu repito esse processo no outro olho, ok? E eu repito esse processo no outro olho, ok? E aí E aí E aí E aí E o olho fica esse pretão, assim. Aí você vai vendo onde precisa mais, o que precisa ser feito, onde precisa esfumar. Porque é um olho fácil, mas para deixar ele bonito, tudo o que você precisa é fazer os detalhes dele. Tipo assim, não... é... é esfumar e vai deixando ele bonito aos poucos. Eu vou vim até de novo com um pouquinho do vermelho... Vermelho é do bordô por cima para arrematar ainda mais. E agora eu vou botar um pouquinho mais de pó de novo. Como eu falei para vocês, o pó não vai deixar que o preto faz sujeira. Eu vou vim com o mesmo pincel que eu usei para aplicar o preto e eu vou aplicar um pigmento que eu tenho da marca Naked. É um... eu nem sei se eles vendem mais, mas eu vou deixar a informação em Naked Cosmetics. É... e eu vou aplicar ele em toda a minha pálpebra. Dando leve batidinhas para não fazer aquela bagunça que vocês sabem. Tiro o excesso... E eu vou... Aplicando ele. E daí o olho vai ficar... fica esse escândalo assim. Deixa eu ver se eu consigo... Assim o olho. Aí, gente, eu vou vim com um pouquinho de preto. Só que, ó, um preto da paleta Smolta, aquele super preto Blackout da Urban Decay, eu venho com ele só no cantinho. Só aqui, ó. Para dar uma ênfase maior. E eu subo ele mais um pouco para não ficar com marcação, hein, gente? Preto, não bem esfumado, é o ó. Aí, o que eu gosto de fazer agora... Eu vou usar o bom e o velho amigo lápis preto, ao invés de qualquer coisa. Você pode usar o próprio delineador em gel na linha d'água. Eu só me sinto mais confortável usando ele em mim, porque eu não consigo aplicar. Ele com... eu fico tremendo, enfim, eu prefiro ele. Então eu vim com o lápis preto, qualquer lápis preto. Eu tô usando o da Kevin Aquan, mas você usa aquilo que você tiver, tá? E eu venho com o lápis preto. E pelo fato de eu ter usado esse tanto de pó aqui embaixo, ele vai ajudar que o olho não derreta. Então isso que é o bacana do pó solto. E eu vou fazer a mesma coisa. Aqui. Aí, para selar o lápis preto, o que eu vou fazer? Eu vou vir com um pincelzinho bem pequenininho, assim. Com um pouquinho de uma cor chamada Black Door, que não é um preto, é um marrom. E eu vou esfumar essa cor aqui embaixo. Eu vou vir com aquela mesma cor que eu usei, que eu usei no meu... no meu... para marcar meu côncavo. E eu vou vir com ela e eu vou passar ela também abaixo dos meus olhos, assim. E é isso. O olho está pronto. Agora eu vou vir terminar ele com rímel. Bastante rímel. Aí, gente, para deixar a maquiagem ainda mais cheguei, eu vou escolher os cílios. Eu vou usar o 68 da Red Cherry. Enquanto que a minha cola está secando do olho, eu vou consertando a minha sobrancelha. Eu vou só fazer com lápis, porque como que é um olho bem forte, a gente não vai ir à loucura com a sobrancelha, porque é um olho já bem carregado. Uma penteadinha. E para iluminar abaixo da sobrancelha, eu vou usar uma cor bem, bem, bem sem brilho. Eu vou usar uma cor opaca com o tom rosado. Essa daqui da Freestyle, da Smoke Palette, da Naked, da Urban Decay. E eu aplico só nesse Vzinho aqui, ó. Só aí, nada além, porque o olho é para sobressair o preto. E assim. Agora vamos botar o cílios. Eu gosto de colocar assim. Chegar, olhar para baixo. Aí eu já coloquei os cílios. Eu só vou passar um pouquinho de rímel. Para juntar o meu com o dele. E fica isso, mais ou menos. Então, vamos ver como a maquiagem vai ficar toda pronta. E vocês têm que assistir o outro vídeo para ver essa pele toda completa, hein, meninas? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.